Saúde, família do coração! Primeiramente, o coração dói sim, mas vejam só a história de infarto da dona Ana. A dona Ana estava andando até o mercado quando teve uma forte dor na boca do estômago, bem aqui na barriga, e começou a ficar com um pouco de arroto, com náusea. A dona Ana se sentou e tomou um pouco de água e a dor começou a passar. A dona Ana ficou sentada ali por cinco minutos e voltou a andar em direção ao mercado como se nada tivesse acontecido, achou um pouco estranho, mas ela já tinha tido essa dor antes. Vocês acham que ela estava tendo uma angina ou era uma gastrite? Se você perguntar para a dona Ana, ela vai dizer que teve dor no estômago. Ela não vai dizer que teve dor no peito. Pois bem, e se eu contar para vocês que mais tarde a dona Ana teve dor de novo, foi para o pronto-socorro e descobriu que ela estava apresentando infarto. E por sorte, pessoal, a dona Ana ficou bem, colocou dois estentes e hoje está se cuidando muito mais. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que já teve uma história igual da dona Ana. Por isso esse vídeo é tão importante e eu vou esclarecer dois pontos. O primeiro, o que chama atenção para uma dor ser do coração? E a segunda questão é o que chama atenção para ela não ser do coração? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista, eu sou o Dr. Mozart Susgar, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço a gentileza que vocês acompanhem aqui o canal, se inscrevam, deixem um like, deixem comentários, compartilhem com amigos, para você estar sempre aprendendo tudo o que eu vou ensinando por aqui. Olhem esse outro exemplo comum de um paciente com infarto. O Seu José estava na fazenda capinando e começou a ter um mal-estar, começou a soar frio e ter uma queimação muito forte aqui no meio do peito. Ele começou a ficar sem ar e a dor passou a correr para o braço direito e para o braço esquerdo. E começou também a ter muita dor aqui na boca. O Seu José se sentou no chão e chamou os amigos que estavam em volta para ajudar. Os amigos viram o Seu José no chão pálido, gelado e com muita dor. Você sabia que essa dor do Seu José é a dor muito típica de infarto? Pois bem, muita gente não sabe. Mas isso não quer dizer que ela não poderia ser de outras causas, como por exemplo uma úlcera no estômago, um rompimento da artéria aorta, ou de uma trombose no pulmão, de uma pneumonia, de uma dor muscular. Mas o que ficou claro aqui para qualquer um, ele estava realmente passando muito mal. E ninguém aqui ficou na dúvida de que ele precisava ir para a emergência do hospital. Quando Seu José chegou no hospital, viram que ele estava mesmo com um infarto. E Seu José ficou bem, depois também de colocar um estente no coração. Se você perguntasse para o Seu José e para a Dona Ana, se eles tiveram dor no peito, no infarto que eles tiveram, Seu José diria que sim. Mas Dona Ana diria que não. O coração quando está doente, pode doer sim, pessoal. Mas pode também não doer. Tem gente que infarta sem aquela dor típica no peito. Uma dor, por exemplo, no estômago como a Dona Ana teve. A crença de algumas pessoas de que o coração não dói ocorre principalmente por dois motivos. O primeiro é que em vários casos de infarto, os pacientes não vão ter dor no peito diretamente. Mas tem outros sintomas que, para a gente que é cardiologista, quando a gente vê, chama muita atenção. Que é um paciente que se queixa de uma hora para outra de uma falta de ar. Um paciente que tem uma dor forte no estômago de uma hora para outra. Começa a ter uma dor nas costas. Tem dor aqui na boca, dor no pescoço. Tem uma falta de ar, tem um desmaio. E a segunda causa que os pacientes acham que, às vezes, o coração pode não doer, é que muitos pacientes, quando a gente pergunta se tem dor, diz que não é dor. Mas é um aperto, é uma apontada, é uma queimação, é uma azia, entenderam? Então ele não identifica aquilo como uma dor. Mas ele fala, não, você pergunta, ó, Sr. José, você está tendo dor no peito? Não, não estou tendo dor, mas eu estou tendo uma azia aqui. Ou estou tendo uma apontada. Esses são tipos de dor. Então muitos pacientes têm algum sintoma e não entendem aquilo como uma dor, entendeu? Então cada paciente com um sintoma de origem do coração me conta, no dia a dia, a sua dor de uma forma muito diferente. E vocês devem imaginar que eu, como cardiologista, já vi de tudo. E, na verdade, a dor no peito é um sintoma comum de várias outras doenças e várias outras questões cardíacas, além do infarto. Então, o jeito que o paciente conta a dor pra gente vai ser diferente, baseando se ele é do sexo masculino, se é do sexo feminino, qual a tolerância à dor, se ele tem diabetes, o quanto ele tem sobre a saúde dele, se ele já tem algum outro problema de saúde prévio, por exemplo, como gastrite, que vai confundir se ele tiver tendo infarto. Então, eu concordo que é difícil, inclusive pra gente que é cardiologista, que a gente precisa tirar uma história muito bem feita desse paciente, fazer exames pra entender direitinho o diagnóstico. E antes de responder as duas perguntas, que é o que chama atenção pra uma dor ser do coração, e o que chama atenção pra uma dor não ser do coração, eu vou pedir muita gentileza que se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal, pra não perder nenhum aprendizado sobre saúde e cardiologia. E, claro, pessoal, me ajudar a manter o meu canal aqui no YouTube não é fácil, me ajuda a desenvolver aqui, compartilha esse vídeo e também me acompanha lá no Instagram, onde vocês também encontram o meu contato pra agendamento de consultas presencial aqui em São Paulo ou por teleconsulta em todo o Brasil. Então vamos lá. O que chama atenção, então, Mozart, pra uma dor poder ser do coração? A dor, ela pode ser referida como uma dor em queimação, uma dor em peso, uma dor em aperto, uma dor em pontada, uma dor em fisgada, uma dor em angústia. E ela pode acontecer tanto aqui no meio do peito, como mais pro lado direito, ou pro lado esquerdo. Pode acontecer nas costas, pode acontecer na barriga, pode acontecer no pescoço, na boca, pode acontecer no braço esquerdo, pode acontecer no braço direito. Ah, doutor, eu tô tendo essa dor todo dia, eu tô tendo essa dor inclusive agora, enquanto eu tô assistindo o seu vídeo. Isso será que é um problema cardíaco? Será que é um infarto? Pessoal, é impossível dizer sobre o seu caso específico sem conhecer detalhes. Mas pode ser que sim, e pode ser que não. Porque também várias outras doenças podem dar dores muito parecidas, como gastrite, refluxo, dor muscular, pneumonia, entre vários outros. E é por isso que eu sempre falo, tem dor no peito? Consulte um cardiologista ou outro médico pra avaliar o seu caso, por favor. E a segunda pergunta, é o que chama atenção pra uma dor não ser do coração. Então uma dor no peito, que piora quando a pessoa se movimenta, quando ela mexe os braços, quando ela se deita, se levanta, quando ela aperta e dói, quando movimenta aqui pra baixo pra pegar alguma coisa e dói, quando faz algum esforço físico no trabalho de pegar peso e dar dor aqui no músculo, ou quando ela faz algum movimento específico, por exemplo, de colocar alguma coisa na prateleira, quando ela come algo e dói, quando ela bebe algo e dói, quando ela come algo, bebe algo, e na hora dá dor no estômago, dá uma zia, que dura poucos segundos. Olha aqui, pessoal, não tô dizendo que alguém com as características que eu falei agora há pouco, não pode ter uma dor de origem cardíaca, pode sim, mas a gente vê que essas características muitas das vezes estão associadas a outras doenças que não a do coração, isso vai reduzir a chance dessa dor ser do coração. Um outro detalhe importante, paciente que tem uma fisgadinha no peito é rápida, dura ser poucos segundos, uma dor que aparece mesmo com o paciente parado, sem fazer esforço, sem estar com estresse, isso também diminui um pouco a chance dessa dor ser de uma angina, de um infarto. E outro detalhe pra vocês aprenderem, nem toda dor que vem do coração é de angina ou de infarto. Pode ser de pericardite ou miocardite, que são inflamações e infecções do coração, que muita gente ouviu falar na época do Covid. Pode ser de um coração dilatado, pode ser um coração hipertrofiado, mais grosso, pode ser de uma doença chamada cardiomepatia hipertrófica, pode ser de uma arritmia, pode ser de aneurisma. Mas sobre isso, eu falo em outros vídeos, que eu vou deixar os links aqui embaixo, lá na descrição do vídeo. Então assistam que vocês vão gostar. Esse daqui fala sobre dores que parecem de infarto, mas não são. E esse outro aqui fala de sinais que acontecem poucas semanas antes do paciente ter um infarto. Portanto, pessoal, ao contrário do que muitos acreditam, o coração pode sim causar dor. E é importantíssimo que você sempre procure um médico se você tiver qualquer dor no peito. A grande maioria das dores no peito não vão ser de angina, não vão ser de doenças graves. Mas, como uma dor no peito pode significar um problema grave, como arritmia, infarto, uma angina. E essas são as principais causas de morte no Brasil e no mundo, a gente tem que estar atento. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com esse vídeo. Compartilhem com quem precisa aprender sobre isso. Compartilhem com amigos, familiares, mandem no grupo de WhatsApp. Me sigam lá no meu Instagram, deixem um comentário aqui embaixo, se inscrevam aqui no meu canal do YouTube, isso vai me ajudar muito para vocês ficarem por dentro de tudo que eu for postando. Até a próxima, pessoal!